Música E atenção estudantes selecionados para os contratos de financiamento estudantil FIES do segundo semestre de 2018. O prazo complementar dos dados se estende até este domingo e nessa edição são ofertadas aí 150 mil vagas de financiamento, sendo 50 mil com juros zero. Puderam participar da seleção estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010 e que obtiveram média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos. Aqueles que tiraram zero na redação ficaram impedidos de pleitear uma vaga. Também é preciso ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários menos. Já na modalidade do PFS, quando o agente financeiro é o banco, a renda familiar mensal bruta e per capita deve ser de 3 a 5 salários menos e o resultado desse PFS será divulgado nesta segunda-feira. E agora a gente entra no clima dos festejos de agosto que será realizado em Montes Claros entre os dias 15 a 19 deste mês. Em Montes Claros, todos os preparativos já começaram para esta festa e quem traz mais detalhes de como vai ser este evento é a repórter Nairlan Clayton. Os preparativos para as festas de agosto que começam no dia 15 já estão na sua reta final e quem vai trazer mais informações é o secretário de Cultura, João Rodrigues. Muito obrigado pela sua participação, secretário. Preparativos finais? Preparativos finais. Estamos aqui. Fizemos aqui da Secretaria de Cultura uma grande oficina. Estou com a turma trabalhando aqui toda a confecção da decoração. No dia 6, na segunda-feira, a gente começa a montagem dessa decoração numa estrutura que já está sendo montada agora lá na praça. E dia 15, então, a gente abre as festas dentro da mesma proposta da abertura das festas do ano passado, que é trazer de volta a tradicionalidade da festa dentro do seu contexto original, na referência do congado, na referência do tambor e da matriz africana, que é o grande eixo de celebração de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. Dentro da programação, irá ocorrer, já desde manhã, a apresentação dos catopejos. Como será a programação nos festejos? Olha, a verdade é que as festas de agosto e o Festival Folclórico de Montes Clássicos são atividades distintas. As festas de agosto são a parte religiosa do que significa essa conjunção das festas com o festival. Então, os cortejos, na verdade, eles saem do Automóvel Clube todos os dias de manhã, do dia 16 até o dia 18 de manhã do Automóvel Clube, até a Igreja do Rosário. Os levantamentos de mastros do dia 15, que começa a levantar o primeiro mastro, que é o Mastro de Nossa Senhora do Rosário, até a sexta-feira, que é o levantamento do mastro do Divino Espírito Santo. Isso é a parte religiosa das festas. A parte do Festival Folclórico, que é o festival que foi criado para fortalecer esses cortejos, a movimentação dos nossos catopejos, dos grupos de marujos e caboclinhos, é o festival que acontece no circuito na Praça da Matriz. E que tem também uma característica importante de uma dinâmica de arena e palco, onde essa referência precisa ser muito bem marcada nesse intercâmbio de tambores, que são os tambores que vêm de fora com os nossos tambores originais, dos nossos grupos de catopejos, de marujos e de caboclinhos. Então, tem uma dinâmica de arena, palco e arena, onde no palco a gente traz essas referências de fora, das referências do congado de fora, para que dialoguem com as nossas referências do nosso congado daqui, no palco principal. E na arena a gente traz as manifestações de populações tradicionais da zona rural, da cultura tradicional da região do norte de Minas. Tudo isso o público vai ter acesso, João? Tudo, acesso gratuito a tudo. As festas de agosto acontecem de forma que é um momento de celebração importante, onde a cidade toda se cobre com esse sentimento de fé e de religiosidade. Então, é uma festa que não é para o povo, é uma festa que é do povo. As festas de agosto é uma manifestação que está na sua centésima, septuagésima, nona edição. Então, são 179 anos. Quer dizer, a cidade que a gente disse que tem 150 anos, então você vê uma manifestação que é anterior até a essa situação de cidade em que Montes Claros se tornou. Então, a gente deseja sucesso à festa. É sucesso, é sucesso, com certeza a gente vai realizar, eles vão realizar, né? Porque, na verdade, é uma festa tradicional e uma festa espontânea dessa manifestação. A Prefeitura, nesse momento, ela só facilita, né? Ela recebe, ela coloca a cidade pronta, apta, né? Para que essas manifestações aconteçam. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Na Irlanda Cleiton Barbosa, para o Vim TV Notícias. E também na cidade tem destaque para a exposição Sertanejar, um mosaico aí em que as tintas fortes das paisagens também pincelam a face de nossa gente tostada, esculpida aí pelo sol, abrasados na exposição do fotógrafo Manuel Freitas. Quem conta um pouco mais sobre essa exposição é o repórter Na Irlanda Cleiton e Paulo Rodrigues. O homem do sertão, o povo chacriabá, animais raros, animais do cerrado, entranhas da mata seca, uma lavadeira do Vale do Jequitinhonha. Estes são os destaques da exposição Sertanejar do fotógrafo Manuel de Freitas. O sertão, ele nos oferece infinitas possibilidades, né? Então, quando você vai à mata, você tem muitos elementos que se concorrem, que concorrem entre si. Então, você tem que ter o olhar flutuante, estar atento à cor, estar atento à forma. Então, assim, Sertanejar é, na verdade, é 20 anos de caminhada minha pelo extremo norte de Minas. Eu acompanhei a manga, o maior estudo feito no mundo em mata seca, que se chama Trop Dry, envolvendo o Brasil, México, Canadá e Costa Rica. Mais de 100 registros estão expostos no Museu Regional do Norte de Minas. Entre as fotos, Manuel explica que seu trabalho inclui regiões, como o Vale do Peruassu, em Januária, parques estaduais de Manga, Cajueiro e Serra Azul, próximo a Matias Cardoso, e a Reserva Natural da Rolinha do Planalto, em Botumirim. Uma vez feito esse trabalho no extremo norte de Minas, seis anos aqui atrás, eu comecei a percorrer as montanhas de Botumirim. Então, lá em Botumirim, eu tenho um registro raro, que é o capacetim do oco do pau, que é uma espécie que está globalmente ameaçada de extinção, o beijaflor de gravata verde, que também é endêmico, e a Rolinha do Planalto. Para o fotógrafo, só há um resumo para a exposição. O sertão é plural, ele é ímpar, né? Na verdade, durante o ano, a natureza troca de roupa, cada dia tem uma beleza diferente. Às vezes eu vou a Gromogol, o Pequi, a Cagai tem flor. Aí eu volto na outra semana, às vezes com um estrangeiro, que hoje o sertão é caminho para o mundo, está de olho no sertão, já não tem mais a flor, já não tem de Pequi, já não tem mais a flor de Cagaita. Você vai a Rio de Peixe em Botumirim, que é o lugar mais bonito desse mundo, você não tem mais oncídia, você não tem mais lavoseere, você não tem mais os lírios, você não tem mais as caliandras. Então, a natureza, a cada época do ano, ela tem uma beleza distinta. Só lembrando que a exposição prossegue até setembro no Museu Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, no Corredor Cultural. Essa edição do VTV Notícias fica por aqui. Fique ligado em nossa programação, a gente volta a se encontrar amanhã. Eu espero você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho